E aí pessoal, beleza? Bom estar aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de captar a bandeira pra vocês, mano. Deixa eu lançar a linha aqui, ó, falta 16 minutos aí pra terminar com cada dia, ó. Esse é aquele que ele matou? Essa linha aqui é sem explosivos, acho que por isso que a sala não tá cheia, mano. Também porque agora eu tô no horário da manhã aqui jogando. Aí vocês sabem o que não é, né? Caramba, cara rápido. Oi, 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 olha a velocidade. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver como... Puxa, onde você vai, mano? Aqui, tão de lá, mano, aí fica foda jogando com o contra-pátria. Passa lá, enche, né, pelo menos. Vai, gordona. Ah, eu não tô vendo isso, não. Mano, tá fazendo. Puxa, foda. Vá. Três, um, mano. Tá passando. Vai, xe aqui. Vai, xe aqui. Ah, não. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Agora este cara vai começar a me matar toda hora. Ais, agora este cara vai começar a me matar toda hora. Tava no tampao agora, agora ele morreu. Inicio da rodada. Subiu um pouquinho aqui na torre. O que? Jogo bom, meu pai amado. Inemigo atingido. Inemigo atingido. Ele não tinha visto não. Ah, olha ali, olha o cara ali. Rápido, hein? Eu tive a impressão que ele tampou, mas não tenho certeza. Eu escutei o barulhinho que ele tampou, mas... Como a outra bandeira não tem assistência, então... Eu não fico na dúvida. Para aqui! Não pode não. Pode não. Opa. O inimigo atingido. Jaffa, kill. Multi-kill. Caramba, mano. Estão dando essa Ofelia aí, porque está todo mundo usando... E aí, que? Todo mundo comendo charme. Início da rodada. Ele chegou até agora. Que? Um. 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 Caramba, inimigo atingido. Espera aqui. Ai, como é que eu não morro a costas? É uma cheatada. Foi mal, velho. Esse cara falou zoando porque... Ele sabe como ele falou Neo, né? Ele sabe que sou eu aqui na conta do João. Então provavelmente ele falou isso zoando. Ei, venha aqui! Você não está no fundo do mapa, não. Olha o outro. Ah, você está vendo essa... Essa faca nas costas dele? Sei lá, é uma mochila, mano. O inimigo atingido. Estou zoando ali já, né? Está bugando muito. Não vai pegar. Aqui eu acho que pega. É, só que não posso dar uma hora para esse cara aqui da casa. Esse cara é bom. Esse Elite aí. Ah, estou meio costas, mano. Um 50 killzinhos dá para fazer. Opa. O inimigo atingido. Você não tancou, não. Deixa eu... Um 50 killzinhos. Ah, mano. O cara da esquerda aí me atrapalhou, velho. Que daí eu não sabia que ia atirar, velho. Mas que eu tenho atirado, né? Não tem. Bramado e zan... O? O? Ah, aqui. Ah, eu dei um tecão e tomo um tecão, mano, esse cara é bom também, mano Início da rodada Ah, mano Início da rodada Início da rodada Inimigo atingido Início da rodada 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 Não vai conseguir segurar eles, eles só vão avançar. Olha o carlinho e não sei o que. Não vai pegar nunca desse jeito. O cara aqui. Meu time morreu, vei. Olha. Cara, é tão básico, né? Tipo... É tão básico, tipo, não vou jogar? Não entra na sala, vei. Qual que é a dificuldade, né, mano? Ou tá na sala e não dá pra jogar? Sai da sala. Ó, deixa outra pessoa entrar. Na cabeça, esses caras perguntam cá. Não tem ninguém. Ok. Não tem ninguém. É, os dois off ali ajudou... Me! Os dois off ali ajudou e ajudou muito, né? Um pouco de cobertura. Um pouco de cobertura. Caramba, agora a meta é 70? Que cara ali? Ah, eu escutei ele. Daí o tempo de puxar a arma, pô o tempo dele me matar, velho. Tá, vamos tentar matar esses 9 que faltam aí. Tá, vamos tentar matar esses 9 que faltam aí. Obrigado. Entendido. Pra mim, hoje em dia, mano, o melhor modo que tem é esse aqui, mano. Você joga mais... ta, valeu. Mas de boa, né? Entre aspas. Que que eu posso dizer assim, né? Tancou. Nossa, esse debotu que deu demorado, mano. E aí E aí E aí E aí É foda né O cara é Caralho a trincheira Nada E aí Inicio da rodada Eu não sei o que está acontecendo Eu estou tirando o card Espera aqui Um cara aqui Um cara aqui Um cara aqui Um cara aqui Não tem mais bala Matei ainda 75 kills EG mano, vou parar por aqui Vou ficar um número mais grandinho Eu não gosto de número ímpar Tá bom 76 76 77 77 Só não fica mais off Fechou pessoal, foi isso 77 barra 24 Acho que a gente teria matado quase 100 Se eu tivesse jogado mais aqueles 5 minutos Deixa eu dar uma olhada no vídeo aqui É, 16 minutos Então acho que teria matado quase 100 Mas fechou pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu a todos e até a próxima Fiquem com Deus Tchau